Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando o gelo. Vamos secar aqui essa área superior, para voltar a plantar aqui, o que faltou, usar esse episódio aqui para fazer alguns ajustes de alguns detalhes e começar já a pensar nessa limpeza aqui da parte inferior da base, agora que está controlada aqui não vai mais cair muitos líquidos aqui, talvez já começar a engarrafar tudo isso aqui, até aqui pelo menos, aqui também, essa área aqui, dá para secar? Dá para secar também, certo? Eu já comecei a organizar aqui a parte do etanol, isso aqui tem quanto aqui dentro? Tem 160, 160, eles não secam, mas eu acho que já dá para secar o resto aqui, não, tem líquido demais, vamos tentar puxar esse etanol para um lugar só, fazendo assim, aí eu vou fazer esse etanol escorrer para um lugar só e a gente vai dando conta do restante secando na manhinha, Se você abrir aqui e depois abrir aqui, eu consigo levar esse etanol todo para um lugar só, certo? Esse cascudo está vacilando aí, os drecos já deu bom porque não tem mais ovo aqui no chão, é um bom sinal, né? E esses daqui, eles só estão me atrapalhando aqui, eles não fazem sentido nenhum, então mata Vou matar tudo, eu até poderia encher o restante dos viveiros, mas é melhor deixar, deixa que vai ser no automático Esses ovos aqui, eles vão sendo repostos, tem que tomar cuidado aqui para os duplicantes não morrerem, né? E aí depois dessa extinção em massa aí, extinção programada, vamos também já aproveitar e limpar aqui o excedente de pacu também Dessa forma, olha o tanto de pacu novinho que tem aqui, certo? Acho que o líquido não está passando aqui, porque o gás na verdade não está passando aqui, porque deve estar entupido aqui, olha lá, é isso mesmo Aí o gás não estava descendo, estava formando um bolsão de dióxido de carbono aqui, e vamos dar uma resfriada na base Porque, acredito eu, que passou do limite aqui, principalmente a área daqui da plantação, não está mais saindo madeira E é o que vai acabar com a minha criação de cascudo Eu tive um probleminha aqui que entupiu a saída de água poluída, e aí eu tive que mandar passar direto aqui a tubulação, mas já estava feito, né? O sistema já estava feito Vou tentar dar uma resfriada nessa área aqui Deixa eu pensar o que pode ser feito Qualquer coisa que eu tenha que fazer, eu teria que puxar desse lado aqui, fazer mais uma estação de resfriamento nesse ponto Acho que é uma boa ideia Desmonto aqui, a gente trabalha com mais três resfriadores, resfriando toda a base Para manter, né? Porque isso aqui não tem jeito, tá? É obrigatório, tá? A temperatura vai subindo, 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 subindo Até que chegou uma hora que já era Então nós vamos fazer o sistema de resfriamento mais ou menos na área mediana aqui da base E aí eu consigo espalhar esse resfriamento para vários lados Aí você me pergunta Marcelo, qual que é a melhor maneira de resfriar a base? Por completo ou separado? Separado vai ser sempre melhor, tá? Separado vai ser sempre melhor Então eu estava pensando Como a minha área É aqui embaixo, ó, de encanamentos Deixa eu ver como é que eu consigo passar aqui encanamentos Referente ao resfriamento Não dá, tá vendo? Tem muito cano aqui na área das turbinas, ó Então nós vamos fazer separado na parte superior Mais ou menos na área medial da base, como eu estava dizendo É... por enquanto a gente usa Três resfriadores Esses canos têm que sair daqui, ó Senão eles vão me atrapalhar A gente trabalha com três resfriadores nessa parte? Deixa eu pensar E aí com isso eu posso resfriar qualquer lugar da base É que o range fica muito curto Quando você usa todos os resfriadores Para um resfriamento só Ó, vou dar um exemplo para vocês do que eu estou me referindo Deixa eu só ver se tem algum duplicante bom Porque a gente já pega o desse episódio Pecuária, pacifista, estômago sem fundo Aceito, mas eu queria a mucura Vou pegar a mucura Deixa ela aí Criatura é sempre bom pegar É... aqui, ó Aqui eu tenho um exemplo clássico de resfriamento em sequência Aqui, ó Esses três caras aqui O que acontece quando você faz isso aqui? A temperatura entra de um jeito, né? E sai mais baixo Conforme você seta ali a quantidade que quer resfriar Então aqui está saindo a menos 21 Aqui está saindo a menos 32 E aqui está saindo a menos 46 Porque eu setei todos aqui para o mesmo range, ó Menos 36 Isso aqui poderia ser muito melhor aproveitado Se cada um dos resfriadores aquáticos tiver um sistema próprio De encanamento Porque aí o range fica mais acertado Só que faz com que você passe muito mais canos Né? Para cada resfriador aquático você vai ter que passar dois canos Um de ida e um de volta Não tem o que ser feito E talvez eu não tenha espaço para isso nessa base aqui Essa é a minha dúvida aqui atualmente Deixa eu limpar aqui Deixa eu ver como é que ficou lá a retirada da carne de Draco Agora ficou bonita, hein? Agora melhorou bastante, ó Porque às vezes estava morrendo talvez Draco aqui, ó Isso aqui é carne, ó Não refrigerada Deixa eu mudar para cá Que aí ela é entregue no lugar certo Ficou duas carnes aqui no lugar errado, ó Posso ter um monte de carne no lugar errado Tem mais Tem mais essa aqui, ó Já estava azeda já Ia perder um monte de carne ali naquele pedaço As calorias voltaram a subir É um bom sinal Pronto, acho que era só isso de carne que tinha certo Vamos começar o resfriamento da base Para não ficar para depois Fora isso, eu ainda preciso remover esses líquidos daqui Esse líquido daqui vai sair daqui Eu preciso levar esse mercúrio para um outro local Ainda não decidi o que eu vou fazer com eles Torna-se meio inútil essa altura do jogo aqui O mercúrio Torna-se, na verdade, o mercúrio é meio inútil o jogo inteiro, né? Foi uma adição para o jogo aí que não fez muito... Ah, eu preciso tirar essa água daqui, ó Essa água tem que sair daqui O que é isso aqui? É vapor? Está quente assim aqui? É vapor Essa água aqui tem que sair daqui Para ela sair daqui Eu preciso abrir esse encanamento mais um pouco Eu não vou mais produzir plástico aqui por enquanto, né? Produzir plástico dentro da área de vapor Geralmente não é uma boa ideia A não ser que você tenha certeza que seu vapor vai ficar abaixo de 160 graus Porque senão ele vai virar nafta Ah, vamos lá Esfriamento da base Caramba, subiu quase um milhão de calorias já Vou pegar aqui, ó Esse pedaço aqui mesmo Vamos isolar isso aqui Essa tubulação que está chegando aqui Nós vamos ter que mudar ela de local Essa aqui nem existe, ó Essa aqui nem existe Essa criação de bamute Eu vou falar para vocês, viu? Essa aqui resistiu ao tempo e ao espaço É a única coisa que sobrou Prática... É, eu acho que é a única coisa realmente que sobrou Tá aí a área de pesquisa Mas a área de pesquisa que se dane, né? É a única coisa que sobrou do começo da base Do começo da série Tá perdurando aí quase 100 episódios isso aqui, ó E firme e forte, tá? Firme e forte Eles estão se reproduzindo Tem sempre o ovo ali dentro Tá funcionando Por incrível que pareça Vamos pensar aqui agora Nisso aqui, ó Quantas turbinas cabem aqui dentro Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro Quatro turbina É um belo resfriamento É um belo resfriamento Então eu vou dividir só em dois, tá? Vou fazer dois esqueminhas aqui Um para cima e um para baixo Eu vou puxar Eletricidade pode ser daqui Puxar aqui Até aqui Essa área aqui vai sair depois Mas eu já posso tirar agora Vamos lá Vamos desenvolver isso Agora que estamos na estabilidade Econômica de novo, né? Estabilidade de comida Estabilidade de oxigênio Estabilidade elétrica Muito importante Que eu tive alguns problemas aí Alguns episódios atrás Mas agora já tá Já tá resolvido E essa tubulação Vou trocar ela de lugar Ela não será mais aqui A altura Ó, escaldando, ó Ó Olha isso O quarto já tá quente pra bexiga Essa temperatura veio daqui Já tá 200 graus Eu preciso Ah Evaporou a água aqui Deixa eu levar mais um gelo pra lá Oito toneladas Ou uma tonelada de gelo trituário Pode ser, né? Desconstrói aqui Se eu colocar Não permitir o uso manual Ah, eles descontroem Eles ignoram O uso manual é só pra Suprimento Pensou? Se você tira o uso manual E ele não desconstrói Porque tá Tá proibido? Olha, eu acho que eu posso Acelerar o processo É que não dá pra construir Acima aqui, né? Mas Talvez Eu possa encaixar 800 quilos De cada lado Aqui, ó De água Só que aí depois Não ia ter pra onde ele ir, né? Não, não é uma boa ideia não, Marcelo Fica quieto aí Vamos levar Só uma tonelada De gelo triturado Pra lá Vamos começar a controlar Essa temperatura de vez Agora Voltar pra cá Então, por enquanto Como não tá subindo Líquido nenhum aqui Vou remover Esses canos aqui Até aqui Mais ou menos E a área de trabalho Vai ser aqui Fazer assim, ó Que eu consigo entrar Aqui por aqui, certo? Essas turbinas aqui Vão conversar Direto com o sistema Aqui E já vai ter Energia pra elas Dessa forma Isso aqui, tá, galera? Isso aqui resolve Qualquer problema Em qualquer base, tá? O combo turbina Mais resfriador aquático É É, mano É imbatível Não tem como Desmonta aqui Aí aqui vai ter Uma área de vácuo Que a gente pode Trabalhar de duas formas Mas eu vou É, esse tamanho aqui Tá bom Esse tamanho aqui Tá bom Não sei, mas eu acho Que 5 de altura É muito, viu? Acho que é besteira Cancela aqui, ó Vamos fazer nessa altura aqui E a gente muda pra cá A entrada do Da eletricidade E aí 4 de altura Eles alcançam Todos os espaços aqui E aí vai ser Um aqui E um aqui Com uma bomba dentro Tá, você pode fazer Diversas formas Você pode colocar Esse outro aqui também, ó E aí puxar o cabo Aqui nessa posição Mas eu prefiro Perder aqui dentro É 50kg de De aço E que se dane Deixa no vácuo Acabou Esquece essa bomba aí Pra sempre Inclusive, quanto antes Eu fechar isso aqui E deixar no vácuo Melhor vai ser, né? Então vamos acelerar Isso aqui, ó E aí eu já uso Essa bomba aqui Pra manter aqui dentro No vácuo Acho que vai ser melhor até Aqui, ó Passa o cabo potente Aqui dentro Assim Assim Cara, esse vulcãozinho de ouro Me salvou nessa base, hein? Filha da mãe E aqui nós vamos puxar Toda a parte elétrica Daqui de dentro E aí eu já boto mais uma bomba Do lado de cá E a gente remove Daria pra colocar Até mais bombas Pra acelerar o processo Vou colocar duas aqui Mais duas aqui, ó Quanto tem? Tem 14kg de oxigênio aqui em cima Acho que dá Acho que dá Puxa aqui Puxa aqui E solta aqui Aqui também Puxa aqui E solta aqui Pegou mais um duplicante Veremos É... Uh, 11 de Atlético Que delícia, hein? Seja bem-vindo Quem é o ligeirinho? Ou a ligeirinha? Eduardo Kitzal Valeu, Eduardo Obrigado, mano Obrigado por ser membro do canal Por apoiar Seja bem-vindo E vem pra cá Senão você vai dar trabalho pra nós O bichão já chegou brabo, hein? Já chegou com 11 Deixa eu até colocar os pontos aqui Nos outros mais antigos Pra já pegar o traje aqui, né? Aqui, ó Suprir Vestir traje A Ana Já tá Já tá Já tá Cadê os? Tava 100 pontos de traje O Eduardo O Eduardo chegou agora Carregamento já pra ele Gabriel Cunha Dois pontinhos aqui Aí, ó Tá vendo? Tem uma galera aqui Já podia estar com o treinamento de traje Já Tava Pirulitando na base aí Com velocidade diminuída Aí Por enquanto tá bom Depois eu dou uma verificada melhor no resto Mas Isso aí já resolve muita coisa Cadê minha nafta? Viver uma garrafinha por gentileza 100 quilos Ok Traz pra cá Eu já tô pensando nesse viveiro infinito de pacu Já nas sementes Já eu já tô pensando Falar nisso Eu acho que as plantas lá já Já secaram, né? Deixa eu ver É, agora eu tenho que remover isso aqui de novo E plantar outra vez O resto já tá tudo configurado Certo? E eu já tenho também que começar a pensar Na remoção desse dióxido de carbono aqui, ó Já estamos com 300 quilos de dióxido de carbono aqui dentro É muito provável que eu traga Ai, mano Eu tô esquecendo desse vulcão aqui toda hora Isso não é uma boa ideia Olha o tanto de gás ácido já aqui, ó Ok Não era pra ter acontecido isso aqui, não Mas aconteceu Hum Entupiu aqui, ó Entrou um pouquinho de mercúrio Do outro lado tá tudo certo, ó Do outro lado continua baixando, ó Já deu bom, ó Voltou de novo ao normal viveiro Mas nós temos um objetivo nesse episódio aqui Deixa eu só Secou Pronto, aí É... Isso aqui não faz mais sentido, né? Manter isso aqui É que eu tô levando embora todo o... O... O lixo radioativo Aí, como é que tá subindo bonito, ó Acompanhar ele Vamos ver como é que tá já lá em cima lá O acúmulo radioativo Eu já tirei a escada, né? De segurança Tá? Quando você for fazer isso aqui Caso você faça isso aqui na sua base Não esqueçam, tá? O duplicante não pode nem chegar perto disso aqui Nem chegar perto Aqui na situação atual Provavelmente ele não morreria na hora Tá? Mas mais pra frente O duplicante entrar nesse... Nesse raio aqui em volta aqui, ó Dois por dois de distância do centro Tá aqui Já era, tá? O duplicante vai encostar nisso aqui E vai cair duro no chão E... E... Radiação não tem cura no jogo Tá? O duplicante vai morrer Não tem como se curar da radiação Radiação... Exposição alta, né? A radiação Não tem como se curar Então fica a dica aí Trouxe a nafta pra cá Pode esvaziar Já fecharam Agora vamos forçar Essas construções aqui As bombas... É... De gás, né? No jogo Não geram mais aquecimento Assim como outras coisas Também no jogo Foi removido O aquecimento próprio, né? Como, por exemplo O traje O... A estação de traje De lançamento Gerava aquecimento próprio Então você jamais poderia utilizar O que que tá morrendo de fome aqui? Ah, tá Ele já tá indo comer É... Gerava aquecimento próprio Então você jamais poderia usar no vácuo A estação de lançamento É... O que mais que gerava aquecimento próprio? As... Válvulas Né? Essa válvula de líquido Gerava aquecimento próprio Era um saco Era um saco Você não podia colocar ela no... No vácuo Essa daqui Ela nunca teve Aquecimento próprio A válvula Aqui tá no interrompedor E a válvula E a válvula Os dois geravam aquecimento Aí... Alguns outros também Que eu não vou lembrar agora Mas o importante é que Foram removidos Bom, se eu for deixar a sala primeiro no vácuo Então tecnicamente eu nem vou precisar Dessa bomba aqui dentro Tá? Eu posso diminuir um de altura Porque aqui dentro vai ser certeza Que sempre vai estar no vácuo Ó, já formei o airlock Deixa eu liberar uma garrafinha de nafta aqui de novo Remove isso aqui Remove isso aqui E remove isso aqui Aí nós vamos trabalhar aqui dentro De que maneira? Nós vamos trabalhar aqui com Um Dois Três Quatro Certo? Dois vão funcionar na metade de cima E dois vão funcionar na metade de baixo Isso aqui é pra minimizar a quantidade de canos O idealzão Idealzão mesmo Era Dois canos pra cada resfriador aquático Por um ajuste fino Mas dadas as proporções da base Melhor não, né? Sensores térmicos Vamos trabalhar aqui com Esse cara aqui O outro não vai dar pra pôr ainda E a galera continua escaldando no próprio quarto É... Esses dois da frente Como é que nós vamos fazer isso aqui agora? Nós vamos começar resfriando pelo lado esquerdo Que é o lado mais quente Passar por aqui por cima Irradiando temperatura mesmo Sem massagem Depois descer por aí Então eu vou fazer... Eu vou cercar a base de frio O ideal era que eu ainda passasse em algum ponto central Pra ter uma diminuição melhor da temperatura Mas você pode ver que o aquecimento aqui Ele tá meio que bem distribuído Então se eu começar a irradiar a temperatura mais baixa pela lateral Vai... Uma hora vai estabilizar a base inteira Mas nada impede da gente passar uma outra tubulação pra ajudar Então vamos passar o cano aqui já Enquanto eles vão construindo aqui O cano referente ao resfriamento total da base Vamos utilizar... Vamos começar por aqui, ó Vamos trabalhar com o de ouro, né? Que é o que a gente mais tem Radiador E vambora Ok, sem problema Vai continuar irradiando por aqui Vai subir aqui Aí ponte Aí vem subindo aqui Irradiando temperatura Sem problema É... Não é ideal, tá? Irradiar a temperatura em canos adiabáticos, tá? Não façam isso É... Aqui eu vou trocar pra cano normal E nós vamos aproveitar já esse sistema que eu tô criando Pra fazer a irradiação de temperatura já nessa parte superior aqui também, ó Tá? Não tem problema, tá? Não é... Não é uma economia burra, tá? Você resfriar um resfriador com outro resfriador Depende do que esse outro resfriador tá fazendo No caso esse aqui, né? Depende da aplicabilidade dele No caso esse aqui ele só tá resfriando comida Puxar por aqui Vamos descer assim, ó Peraí, aqui começou com 76 Vamos até 96 20 blocos pra baixo 96 Puxa aqui Podemos ir até a entrada da cozinha Pode passar pela cozinha Ali já vai tá resfriando, né? Não precisa Então até aqui, ó Até aqui Até os quartos Aí descemos mais 20 blocos 50 até os 70 Até aqui E voltamos Bom, aqui como não tem nada nessa lateral Não tem porque resfriar É melhor resfriar os blocos, tá? Pra irradiar melhor a temperatura E aqui descemos mais 20 blocos Como aqui deu dentro de um local aqui Onde não tem bloco Eu vou usar aqui, ó Por dentro desse bloco Desce mais uma vez Deixa eu ver onde é que é a entrada aqui É aqui, ó É... Ok, vamos passar por aqui de novo Desce aqui outra vez E vamos resfriar esses quartos aqui ainda Deixa eu ver se tem retorno aqui Aí, beleza Aí o finalzinho Descer dessa temperatura Vai ser aqui na área dos... Aqui, ó Por aqui Ó porque tem que guardar recursos Porque na hora que você for precisar dos recursos Meu amigo Você vai precisar dos recursos mesmo É... Bom, vai subir resfriando aqui Então esse canto aqui Já vai estar garantido, tá? A temperatura Então o que que a gente pode fazer? A gente pode Fazer um paredão De temperatura Retornando por aqui E finaliza Esse cano Já tá bombeando lá, né? Entrando por aqui de volta Linha reta É, eu acho que eu fiz ao contrário Dessa maneira que eu fiz Vai tá voltando por aqui, né? Vai tá indo por aqui, na verdade Eu quero que ele vá por aqui, ó Essa temperatura Puxa aqui Pra que a temperatura retorne Eu vou ter que puxar ele por baixo Aqui, ó Então aqui volta a ser cano Adiabático É... Não pode ter ponte aqui, tá? Então vou ter que descer ele um pra cá Não posso puxar Ah, aqui vai ser no vácuo, né? Então pode sim Aqui vai ser vácuo E aí esse cano Temos um problema Na verdade não temos Deixa eu só puxar ele um pouco mais pra frente Sobe aqui E esse primeiro Pega esses dois Assim Por que que essas bombas não ligaram? Porque tá sem energia Conecta aqui Conecta aqui Conecta aqui Duplicando Então se queimando, certo? Vou ter que fazer dupla camada aqui, tá? Vou ter que fazer mais uma camada aqui Porque senão vai... A ponte vai ficar passando temperatura Pro bloco de abate Que vai chegar uma hora que vai esquentar demais A parte de baixo Quando eu vou trabalhar aqui assim, ó Daqui pra cá Daqui pra cá Vai ficar um nozinho aqui, mas É por um bom motivo Ops Não é aqui não, gente Então vocês viram a primeira camada já, né? A paulada que deu A outra eu vou fazer depois, tá? Pra mim o mais importante agora seria Essa daqui É... Bom, aqui eu não posso pôr uma ponte Mas aqui eu posso Aqui eu posso E aí esses outros dois Por enquanto eu posso deixar eles resfriando As turbinas Essa aqui é mais urgente Vai subir Porque os duplicantes vão acabar caindo Por aqui Aqui vai ter uma ponte E vem pra cá Vamos pôr as pontes agora Então depois eu esqueço Então a primeira ponte é aqui A segunda é aqui Assim Aí vai uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Tome ponte Mais uma aqui E os duplicantes queimando Mais uma aqui Acho que eles estão vindo aqui Construir alguma coisa, né? Sem o traje Aí aqui por cima eles conseguem Construir tudo Vem por aqui Beleza Desceu Vem por aqui Vem por aqui Desceu Vem por aqui Desceu Vem por aqui Aqui Aí, boa Mais uma aqui, ó Mais uma aqui Desceu Uma aqui E uma aqui no vácuo É isso É disso que o povo gosta Resfriamento Resfriamento Seria legal se eles construíssem Esses cabos aqui Logo pra acelerar o processo Tá, agora vamos pensar No néctar Nós temos néctar Nós temos néctar engarrafado Temos uma certa quantidade Mas Acho que não é pouco não, viu? Já acho que a gente tem bastante engarrafado De néctar Inclusive tem aqui no chão Um pouquinho abaixo Um pouquinho abaixo disso, tá? Um pouquinho abaixo disso Algo próximo aqui Entre o amarelo e o laranja Aqui ó É o que os duplicantes gostam Tá? Se for um pouquinho acima Não tem problema Pode ver que aqui O único duplicante Que tá reclamando de calor mesmo É esse aqui ó Que dorme aqui Porque a temperatura corporal Dos duplicantes é de 37 graus E eles tem um bom isolamento térmico Então se eles ficarem Muito tempo dentro do De uma temperatura com ar quente Eles vão dar uma reclamadinha Mas tudo bem Sem problema Mas Entre o amarelo e o laranja Pra eles é a temperatura ideal Por que que geralmente As pessoas se importam Em deixar a base verde né Aquela basinha verde bonita Porque o verde É pras plantas Né Então isso aqui ó Quando a gente tá falando Dessa Dessa leitura de calor aqui ó Estamos falando das plantas Tá? Não dos duplicantes Ter a base verde É pras plantas E vamos trazer pra cá O néctar Com um desses canos aqui De água Isso aqui é o que? É néctar Ó Beleza Se eu plugar ele aqui Tá Aqui não pode Porque aqui é outra coisa Mas Eu posso usar Este aqui ó Se eu plugar aqui E desplugar aqui E desplugar aqui E aí eu plugo esse néctar Aqui Ele já começou a trajetória de subida E eu plugo Aqui É néctar aqui né É néctar Néctar é a nova água poluída Tá? Pra quem não sabe ainda Pra quem Tava fora do Brasil O néctar é a nova água poluída do jogo Ela é uma água poluída melhorada né O néctar Isso aqui vai subir por aqui Vai subir aqui Vai subir 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 Quando chegar aqui Ele pode engatar Uma ponte Aqui Assim E aí o néctar Vai rolar Ó É isso mesmo É o Leonardo Mela A cama dele aqui Tá zoada Tá tentando dormir Mas não consegue Por causa do calor Poderia dar uma resfriadinha no quarto dele Até poderia Então essa primeira leva aqui Nós vamos trabalhar O mínimo possível Aqui é menos 65 né Conecta Pode ir até menos 65 65 mais 14 75 79 Tá bom E aí puxa Esse cabo automatizado Pra cá E pra cá Já vou ligar os outros Não vou usar agora Mas já deixa aí Essas turbinas vão precisar ser resfriadas Não tem jeito E aí vamos Acelerar somente as construções agora Botar esses meninos pra trabalhar Vai ter algum lugar Que o cano não vai conseguir ser construído Acho que é aqui né Aqui eles conseguem chegar e construir tudo Até construíram inclusive Aqui eles conseguem construir tudo Aqui também Aqui também Ah tem um lugar ali embaixo Que não constrói Ele já construiu a maior parte Já também Eu tô acelerando Só por desencargo de consciência Aqui eles não alcançam Esse ponto aqui Inacessível Inacessível Assim E aí já vai ficar no vácuo Aqui dentro Vamos passar a tubulação Já desses caras Aqui Mesmo que em caráter menos emergencial Porque essas turbinas Esse vem pra cá Esse vem pra cá Sobe aqui Vem pra cá E sobe aqui Vai passar Subir resfriando Passar pelas turbinas primeiro Aqui assim Pelo radiador Até aqui E aqui volta Por aqui E por aqui Simples assim As pontes né Padrão Padrão Marcelo De eficiência Nas pontes Certo E o Nectar Tá só aguardando A entrada Aqui na tubulação Essa água aqui Deveria estar indo Pra onde Que ela não tá indo Tá eu desliguei ali Com isso eu tenho Pra onde mandar Todo esse etanol Aqui ó Tem um cano Que desce aqui ó Que é esse aqui No caso Pra levar o etanol Embora Hum Por que que deu uma parada Aqui na retirada Do lixo radioativo Ah tá Porque começou a pegar Petróleo Não tem problema Petróleo tem Tem caminho certo Aqui na minha filtragem É Mas na verdade Não faz sentido né Manter essas bombas Aqui puxando Porque já tem a bomba Referente ao petróleo Caramba eles não conseguiram Tirar o mercúrio daqui Essas bombas aqui Não tão fazendo Serviço delas Nós não Colocar mais uma Mais pra trás Pra remover O restante das tranqueiras Vamos botar até um Pra baixo né Quanto tem aqui De petróleo Dois quilos Eu bloqueio aqui ó Pra não voltar Petróleo pra cá A gente seca aqui na mão E drena o restante E aí ainda vai faltar Um pouco de petróleo Que tá aqui nessa Puts Voltando de petróleo Que tá acumulando aqui Ah agora deu bom Agora deu bom E aqui a gente pode bombear Todo esse lixo radioativo Acho que é assim Aqui não tem problema Tá uma bomba bloqueia a outra Então eu começo a puxar De trás pra frente E uma vai bloqueando a outra Ele tá secando de 100 em 100 gramas Olha isso Ele tá secando Bebendo alguma coisa Tá bom gente Ah passou um pouquinho Pra cá o petróleo Pluga aqui Pluga aqui E pluga aqui Sem pressa nessas construções Tá O objetivo já está Priorizado já A ideia é que esse petróleo Desça logo de uma vez Mas basicamente A gente já se livrou De 90% do lixo radioativo Que tava aqui embaixo Já tá lá em cima Vamos lá Vamos voltar pro plano Ok Acho que já chegou aqui Tá subindo Néctar subindo É Aqui Só se a temperatura Estiver acima de 9 mil Eu não quero que ligue agora Nenhum desses aqui Muitas construções Pra serem feitas Já já Meus Cascudos Iam morrer Tá Se eu não faço isso aqui Pra controlar A temperatura da base Meus cascudos Iam morrer Por falta de comida Talvez já tenha até Alguns problemas aqui Olha Plantar de novo o alface Tinha esquecido Resolvido Pronto É Por enquanto Eles ainda estão aqui Estão felizes ainda Por enquanto Eu não tenho nenhuma retirada Da areia daqui Fazer depois É muito cano pra construir A base aí é imensa Imensa Olha isso Nem começaram Até a banheira aqui Deu ruim Tá muito quente A estrutura Já faz um tempão Acho que eles não tomam Banho de banheira Tem que ficar abaixo De 40 graus A estrutura Hum Olha a merda aqui Subiu o etanol No cano Eu não vi Isso é perigoso Porque Não é o ideal Tá Que aconteça isso Mas se essa A água Dessa Dessa pressurização Aqui Subir demais Pode dar ruim A água não A temperatura Dessa pressurização Subir demais Pode dar ruim Porque O etanol É muito estável Com relação A temperatura Por enquanto A gente vai ter que Acreditar Que não vai acontecer Bom galera Eu acho que Por enquanto é isso Eu não vou Ficar me alongando Muito aqui Nesse episódio Não Por quê? Porque eu tenho Que esperar Terminar essas Construções E qualquer outra Coisa que eu Coloque pra fazer Agora não vai Acontecer Né? Porque nós temos A prioridade aí Já feita Já da construção Desses canos E como é muito longe E são muitos Locais diferentes É... Vai demorar um pouquinho Pra acontecer Então eu vou Finalizar esse episódio Por aqui Vou deixar isso aqui Acontecer E quando finalizar Eu inicio O próximo episódio A gente se vê lá Valeu Falou